E assim, sua memória tem umas características interessantes. Ela, o tempo todo, a gente está mexendo com essa memória, ela é superativa. Então, o que acontece? A gente vai manipulando as informações enquanto elas chegam. Então, enquanto vocês estão ouvindo a Diana e eu falar, vocês acessam memórias e elementos ou coisas que vocês já têm registradas no cérebro. Então, quando eu falo da receita de bolo, talvez venha à sua memória algo que tenha a ver com receita de bolo. Mas se você nunca cozinhou, nunca pegou uma receita de bolo, é claro que você não vai conectar essa informação com nenhuma memória. Então, a memória operacional, ela o tempo todo está checando se a gente tem outras memórias envolvidas com o mesmo assunto. E isso faz com que a gente, o tempo todo, possa manipular, inclusive, as informações. Por isso, a gente gasta bastante energia do cérebro nesse processo. E aí, existe uma limitação. Nós não conseguimos processar muitas informações ao mesmo tempo. Justamente porque é um processo que envolve muitas operações. Então, para você prestar atenção bem, bem, bem emprestado em alguma coisa, é uma coisa de cada vez. Quando a gente tem várias coisas ao mesmo tempo, na verdade, nós estamos ali alternando a nossa atenção. Por isso que diminui o nosso desempenho. Então, existe um limite, mas a gente pode treinar para ficar cada vez mais craque nessa alternância de atenção.